A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico, a voz do sétimo anjo. A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico, a voz do sétimo anjo. A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico, a voz do sétimo anjo. A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico, a voz do sétimo anjo. A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico, a voz do sétimo anjo. Amém. Senhor bendito, Deus amoroso, nós nos regozijamos nesta hora, somente com esta leitura da tua palavra, porque sabemos o que ela significa para nós. E se nós somos semente, e nós temos que nos regozijar, temos que nos frutificar, porque a semente, ela rende, ela rende-se ao fruto. E então ela morre, para que a vida que está dentro da semente, possa então germinar, e que possa frutificar a sessenta, a trinta, sessenta, e até mesmo a cem por um. Não sei, não sabemos, qual é a nossa cota, se temos que te entregar cinco talentos, dez talentos, mas o certo é que se o nosso valor é apenas de dez centavos, ou de mil, que possamos então acrescentar isto, granjear isto, trabalhar com isto, para quando entregarmos ao Senhor, isto tenha sido multiplicado, assim como é feito com o eco que é dado às tuas palavras. Abençoa-nos nesta hora, e que cada irmão e irmã, que acompanharem conosco estes estudos, que eles possam ser ajudados e abençoados por ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar. Esta é uma boa escritura, que temos acabado de ler aqui, onde Paulo faz esta afirmação, dizendo que assim que soube de algumas coisas daqueles irmãos, ele disse então, não temos cessado de orar por vocês. E a oração de Paulo era para quê? Para que todos fossem cheios do pleno conhecimento do Senhor, e frutificassem, isto significa, eles teriam que continuar dando fruto, acrescentando, aumentando a cada dia. Bem, este é o culto de número 9 da nossa série, sobre unidade, onde estamos aprendendo a respeito da unidade do crente e Deus. E nos cultos anteriores, nós passamos pelo processo do crescimento da semente, quando ela então se rende ao fruto. Foi assim que fez Deus, foi assim que fez, quando ele trouxe adiante o seu filho, foi assim que Jesus fez, como o primeiro grão a morrer, para que dali viesse várias outras sementes. E aí, cada um de nós temos que passar por este mesmo processo. Então, nós, no último culto, nós lemos ali a mensagem, fazendo o serviço para Deus, onde o irmão Brana fala, você e eles são um. Quando você se une pela palavra, e a palavra estava, no princípio, com Deus. E ele disse que isto, não significa você cantar, pular, dançar, ou até mesmo se você tirar o seu sapato, se ajoelhar, ajejuar e tudo isto. Nada disso agora é válido. A única coisa que pode satisfazer, é, se você der os frutos, que o Espírito Santo, traz adiante, quando ele está no homem, na mulher, no jovem. E os frutos do Espírito, você sabe. William Brana disse, vocês, observem estas coisas com atenção, com oração, de uma forma verdadeira, de uma forma severa, com seriedade, para que vocês possam ver se isso é Deus ou não. Foi o que ele pregou, neste sermão, unidade. Aqui eu tenho mais um, mais uma impressão. Qual de vocês que não tem o sermão, unidade? Irmão Rubens? Não foi para o Irmão Rubens ainda? Não? Então pegue este aqui. Assim que eu for imprimindo, eu vou deixando nas mãos de vocês. Pois bem, em continuação, eu quero ler aqui o que, a última citação do Irmão Brana do culto passado. Na mensagem, vejo que tu és um profeta. No parágrafo 54, o Irmão Brana disse, agora, você crê que o mesmo Deus, que estava com o nosso Senhor Jesus Cristo, está aqui esta noite com o seu povo? Amém? Com isto, vocês podem perceber, já nesta expressão, a diferença que há entre o Pai e seu Filho. O Deus que estava com Jesus Cristo, está aqui com a igreja. Então, ele disse, se você crê nisso, de uma forma firme, com todo o coração, então você pode ser abençoado, no nome de Jesus Cristo. As condições ruins do seu corpo, da sua vida, podem sair. Os problemas de casa poderão ser endireitados, se tão somente você crê. Todos que se aproximaram de Jesus, ele disse, seja feito conforme a tua fé. Vê? A tua fé te salvou. Seja feito conforme a tua fé. Agora, você sabe que a minha fé, a minha fé não vale. A sua fé não vale. E por que Jesus dizia, seja feito conforme a tua fé? Apenas isto mostra para nós, que quando o homem recebe a revelação de Deus, quando o homem recebe a revelação para aquele momento, ou a palavra que Deus envia em seu tempo, quando ela está manifesta aí, diante das pessoas, e tem alguém ali que pode captar aquilo de uma forma verdadeira, esta revelação, que é de Deus mesmo, passa-se para o crente. Então, aquilo, a fé de Cristo, passa a ser a tua fé. Não significa que você tenha uma fé diferente. Vê? Porque só existe uma fé, e esta é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, uma vez que você recebe a revelação do que Deus está fazendo, então, aquilo é teu, é algo que você possui. E, de acordo com aquela fé que você pode receber dEle, então, as coisas começarão a agir, a trabalhar daquela forma. Então, nós vamos voltar para a nossa mensagem Unidade, e vamos pegar no parágrafo 14. Você que já tem sua mensagem. Parágrafo 14 do Sermão Unidade. Agora, o primeiro homem e a primeira mulher, no Jardim do Éden, estavam em perfeita harmonia com Deus. Você encontra casais que podem estar até em harmonia um com o outro. Mas, o irmão Brani está pegando aqui o tipo do Sermão Unidade, mostrando que aquele casal estava em harmonia com Deus. De tal maneira, que Deus podia descer, a qualquer hora que Ele desejasse, e falar, lábios, a ouvido, com Adão e Eva. Boca à orelha. Agora, isto é uma unidade perfeita. Deus e sua criação. Deus falando lábios a ouvido, com Adão e Eva. E eles tinham uma harmonia tão perfeita com Deus, até que eram um com Deus. Amém? Deus e sua família eram um. Bem, esta foi a oração de Jesus, em João 17. Para que todos sejam um. E aqui, o profeta está nos mostrando como esta unidade com Deus. Não é que você é Deus, ou você se torna Deus. Ou Deus que é Espírito, torna a ser você, porque Ele se encarna. Porque esta foi a compreensão errada que se tiveram sobre a unidade de Deus, ou sobre Deus e seu Filho. Quando pensaram que Deus se fez carne, foi chamado Jesus Cristo, e era o mesmo. Nunca puderam compreender que Jesus e o Pai eram um, porque o Pai habitava nele. E, para poder haver isto, o Filho foi obediente à vontade do Pai, e cumpriu todos os requisitos do Pai, a ponto do Pai poder habitar nele. Este é meu Filho amado, no qual eu tenho um prazer de habitar. Porque Ele rende-se à minha mente, Ele rende-se à minha vontade. E o casal no Jardim do Éden, antes do pecado, que é a incredulidade. Eles estavam nesta situação. Deus podia falar com eles, eles podiam falar de volta com Deus, ouvir Deus e dizer, Sim, Senhor. Eu disse desde o início desta série de sermões, que aquilo que o irmão Brano nos fala, sobre unidade, ou união, comunhão, que é comunicar, duas pessoas, mas debaixo da mesma mente, sobre o mesmo propósito, sobre o mesmo pensamento, e quando se trata da sua unidade com Deus, há uma comunicação. E esta comunicação, o que você vai dizer para Deus? Você não tem nada a dizer para Deus, a não ser aquilo que Ele já te diz. Você simplesmente reflete de volta o brilho. Vê? Deus fala e você diz, Sim, Senhor. Amém. Isto é a verdade. Isto é o que o Senhor diz. E eu creio. Amém. Só isso. Então Deus vinha e falava com Adão e Eva. E eles estavam numa harmonia tão perfeita. E o profeta diz, que Deus, e eles tinham uma harmonia tão perfeita com Deus, até que eram um com Deus. Deus e sua família eram um. Irmãos meus, o que é perfeita unidade, ou o que é unidade perfeita? De acordo com isto que eu vos acabei de ler aqui, é Deus descendo e falando-lhe de lábios à orelha. Eu vou repetir outra vez a frase de Mombrando, para que você compreenda. Observe. Deus podia descer a qualquer hora que Ele desejasse e falar lábios à ouvido com Adão e Eva. Agora, isto é uma unidade perfeita. Vê? Deus e sua criação. Deus falando lábios à ouvido com Adão e Eva. Então, a pergunta agora vem, o que é perfeita unidade? O que é perfeita unidade? É Deus descendo, Deus entrando em cena e falando lábios à orelha, ou lábios à ouvido, boca à ouvido. Uma boca que fala, e ouvidos que ouve. E Jesus disse, por que vocês não podem ouvir minha palavra? Por que? Por que vocês não podem compreender minha doutrina? Por que vocês não podem compreender minha linguagem? É porque a minha palavra não entra em vocês, vocês ouvem de mau grado. Vê? Então, eles não podiam se tornar um com Deus. Unidade perfeita é Deus descendo e falando ao seu ouvido. Agora, o irmão Brana, o que ele fez durante o seu ministério? O que Deus fez durante todo o seu ministério? foi nos dizer como Deus apareceria nesse tempo do fim e manifestaria Ele mesmo a você nesta hora. Não é este o propósito do ministério de Lhambrana? Vocês aprenderam isto. Este é o propósito de meu ministério, declarar a Ele que Ele está aqui. Vê? Então, todo o trabalho do profeta de Deus foi este. Foi nos dizer como Deus apareceria e manifestaria Ele mesmo nesse tempo do fim. Agora, isto Deus fez no passado quando Ele conversou com Abraão. Vê? Deus entrou em cena através de um corpo e conversou com Abraão. Ali estava Deus, Emmanuel. Porque Emmanuel não é simplesmente a manifestação de Jesus como filho de Deus. Vê? Emmanuel é quando Deus entra em cena. Como é que Jesus tornou o seu Emmanuel Deus conosco? Porque foi através do filho. O corpo que Deus usou. Que Deus pôde andar em dois pés e caminhar entre as pessoas. Emmanuel, Deus conosco. Então, o filho recebeu este título. Emmanuel. Porque foi através dele que Deus pôde caminhar entre os seres humanos, sentir os seres humanos, tocar nos seres humanos com mãos humanas. Com mãos humanas. Deus, Emmanuel, vestido de carne. Vê? Agora, neste tempo final, não é mais a carne que tem cicatrizes. Que foi cravada, que foi dilacerada. A carne de seu filho. Mas, neste tempo, Deus entra em cena porque Ele vem para formar esta unidade do tempo do fim. Porque tem que haver a união entre o corpo e a pedra de coroa. o corpo místico de Cristo que tem sido formado durante essas despesações das eras da igreja. Neste tempo final, recebe, então, a pedra de coroa para que haja a unidade final. Porque aquele que começou a boa obra tem que aperfeiçoá-la. E Ele é que é o perfeito. A palavra é o que é perfeita. Vê? Então, Ele entra em cena. E outra vez, Ele tem que se encarnar. Ele tem que usar uma carne. E não mais na carne que tem cicatriz escravada de seu filho. Mas, como filho do homem, Deus usando um profeta. As pessoas não sabem que manifestação foi aquela. O que aconteceu no período do ministério de William Branagh? Bem, no sermão Jesus Cristo, o mesmo. William Branagh pregou esse sermão no dia 18 de julho de 1962. No parágrafo 20 do sermão Jesus Cristo, o mesmo, está escrito. Agora, como é que nós o conheceríamos se nós o víssemos? Porque eu disse para vocês antes que Deus entra em cena e quando Ele entra em cena Ele usa uma carne. No tempo de Abraão Ele usou um corpo. Melquisedeque, uma carne. Ali Ele fez, entrou naquele corpo. No tempo de Jesus, Ele usou o corpo do seu filho e aquele corpo foi dilacerado, recebeu cicatrizes e tudo. Mas, no tempo do fim, Deus outra vez entraria em cena para que houvesse essa unidade entre Deus e sua igreja é a unidade de um Deus numa única igreja. E, se Deus disse que se manifestaria a eles ou aos seus filhos no tempo do fim, como Ele seria conhecido? Lembre-se que William Branagh já pregou o sermão que está ali a presença de Deus não reconhecida. No sermão Jesus Cristo, o mesmo, Ele disse, como é que nós o conheceríamos se nós o víssemos? Agora, se nós fôssemos dizer, bem, agora, como Ele cortaria seu cabelo? Feito que Ele tem muito tempo, será que o seu cabelo está sobre os seus ombros? Será que Ele tem cabelo vermelho? Seria Ele loiro? Ele tinha todo o cabelo ou estava ficando calvo? Ele era, seus olhos eram azuis, castanhos, Ele era um homem grande ou um homem pequeno? Por quê? Tínhamos apenas que discutir todas as horas e cada um tem um diferente parecer. Em outra tradução está, cada um tem uma diferente opinião. Vê? Por isso, não poderíamos nos encontrar nesta base. Não tínhamos como estar unidos com a mesma opinião, sendo que cada um acharia que ele tem olhos castanhos, outro olho preto, outro olho azul, todas essas coisas. O irmão Brando disse, não tinha como. Aí ele disse, pois bem, se eu dissesse que nós saímos daqui na cidade hoje à noite e nós encontraríamos um homem que nós poderíamos realmente encontrar as cicatrizes em suas mãos, em ambas as mãos, e espinhos e impressões por aqui, o irmão Brando fala, apresenta a cabeça, que é diferente a gente ler um texto e aqueles que ouviram a pregação ao vivo. Por causa disso, olha, cicatriza em suas mãos em ambas as mãos e espinhos e impressões por aqui e uma cicatriz em seu lado apenas sobre o seu coração e ele estaria vestindo em uma túnica e satisfazer nossas especificações. Você diria, silêncio, opa, pode ser ele. que tipo de homem você viu? Saímos da cidade, estávamos caminhando por ali e apareceu um homem assim. Nós vimos um homem dessa forma. Ele estava com cicatriz em ambas as mãos, marca de espinhos em sua fronte, a cicatriz do seu lado e tal e ele estava vestido em uma túnica. Então isso ia satisfazer as especificações porque é isso que pensamos a respeito dele. E o irmão Brando diz, aí você diria, silêncio, poderia ser ele. realmente, se tivéssemos pego esta pessoa, não seria Jesus. Na sua segunda vinda, que pode ser visto cicatriz e tudo mais, estou eu colocando entre as palavras do irmão Brando aqui, mas as palavras do irmão Brando são essas. Na sua segunda vinda, cada joelho se dobrará e toda língua confessará. E quando ele, seu corpo, retornar à terra, será como o sol brilhar a partir do oriente para o ocidente. Você acredita nisso? Certo. Efetivamente, não seria ele. Se você visse caminhando por aí um homem com túnica, com a cicatriz nas mãos e todas essas coisas. Vê? Não seria ele. Mas a pergunta que ele fez foi essa. Como nós poderíamos conhecê-lo? Bem, eu li o parágrafo 20 da mensagem Jesus Cristo, o mesmo. Parágrafo 21. Como é que nós conheceríamos a Jesus, então? A maneira que eu acho que teríamos que conhecê-lo seria por sua natureza o que ele era. Amém! Se o irmão Brando disse que a forma que poderíamos conhecê-lo era por sua natureza, vamos voltar outra vez para o assunto da semente. Porque quando ele pregou o sermão Unidade, ele leu Hebreus 1, 1 a 3, onde diz que o filho é o resplendor do pai, a expressa imagem de sua pessoa. Então, o pai, que é a palavra, quando gerou seu filho, o seu filho não poderia ser outra coisa a não ser a palavra. E agora a palavra manifesta e manifestação. E o que ela pôde apresentar, os mesmos atributos e essência do pai, William Brando rapidamente nos leva para Gênesis 1, versículo 26. Façamos o homem, é Gênesis 1, 26, é isso mesmo, não é? Façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança. E por que o William Brando usa essas duas escrituras para falar sobre unidade? Vê? Vê? Então você percebe, você percebe agora, que da mesma forma, Jesus Cristo seria conhecido por sua natureza. Significa que ele teria que produzir os mesmos frutos que ele produziu, ele teria que apontar unicamente aquilo que o pai disse para apontar, ele teria que entregar unicamente a palavra do pai, a vontade do pai, o domínio do pai, a glória do pai, tudo. Porque esta é sua natureza. e nós somos também conhecidos como filhos de Deus se também expressarmos a sua natureza. Porque quando a natureza vem adiante, ela mostra o fruto que está por dentro. Vê? Ela mostra o fruto que está ali. Não pode-se ter natureza de joio e querer manifestar grão de trigo ou vice-versa. Pois bem, Evangelismo do Tempo do Fim, parágrafo 30, o irmão Brando disse, é o mesmo hoje em dia, quando estão vendo suas obras. Agora já temos visto e ainda estamos presenciando a aparição do Senhor. Observe que nas outras citações, ele está perguntando como poderíamos conhecê-lo e ele disse, teria que ser por sua natureza. Então, neste sermão, ele está mostrando para nós que Deus veio, se apresentou e ele mostra em qual natureza ele expressou. Observe isto. É o mesmo hoje em dia. Quando estão vendo suas obras, agora já temos visto e ainda estamos presenciando a aparição do Senhor. Recordem, aparecer e vinda. São duas palavras distintas. Porque na vinda, meus irmãos, o corpo será visto, será presenciado. Vê? Mas na aparição, não. Vê? Porque na aparição é Jesus, Deus mesmo quem se apresenta. E ele disse que só poderíamos conhecê-lo por causa da natureza dele. Ou quando o seu caráter verdadeiro é expressado. Quando ele apresenta o seu faneiro ou mostra o seu verdadeiro caráter, sua verdadeira natureza. Por isso ele diz já temos visto e ainda estamos presenciando este aparecer de Cristo e ele mostra que é diferente isso da vinda. São duas palavras distintas. Aparecer e logo chegar. Agora mesmo é a aparição. Ele já tem aparecido nesses últimos dias aqui conosco nesses últimos dias. E este é o sinal de sua vinda. Ele está aparecendo em sua igreja na forma do Espírito Santo mostrando que ele é o mesmo porquanto o humano não pode fazer estas coisas as quais vocês estão vendo ao Espírito Santo fazer. Então essa é a aparição do Senhor. Recordem foi falado em ambos os lugares de aparecer e vir. Bem João Brana deu muita ênfase a esta parte de aparição e vinda e disse que a aparição é agora a aparição é agora durante todo o processo todo o trajeto que teve o novo testamento para ser escrito os escritores sagrados falaram sobre isto o tempo da manifestação o tempo da revelação de Jesus Cristo agora Jesus estava falando alguma coisa a respeito disso ele falou de um dia onde algo aconteceria e no livro de João no capítulo 14 versículo 20 está estas palavras de Jesus naquele dia conhecereis que eu estou em meu pai e vós em mim e eu em vós observe que Jesus estava falando do seu tempo ele estava falando de algo futuro e ele disse naquele dia vê no culto anterior se não estou me esquecendo de algo nós lembramos o Ilhambana falando que isto era neste tempo o Ilhambana citou as palavras de Jesus e disse nós estamos aqui em outras palavras estamos enquadrados dentro destas palavras de Jesus porque este é o tempo de sabermos isto de entendermos sobre união de sabermos como é que acontece esta união como é que as duas metades se juntam e você já viu que quando ele aparece com a voz do comando é uma parte quando você ouve a voz do comando aquilo é a outra parte que se une um manda e o outro obedece amém porque quem manda ele pode mandar ele é o soberano e quem obedece realmente tem juízo porque recebeu o doxa de Deus o doxa do pai a avaliação do pai a mente do pai o juízo do pai então Jesus falando a respeito destes acontecimentos por isso William Bruna disse todo o novo testamento fala desta hora ele disse naquele dia conhecereis que eu estou em meu pai e vós em mim e eu em vós em que dia? este é o dia este é o dia versículo 21 de João 14 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele agora como ele vai se manifestar como ele vai manifestar-se ele mesmo a nós William Bruna nos fala a respeito destas coisas no sinal aliás na mensagem sinais escriturísticos do tempo do dia 10 de abril de 1964 na tradução feita pelos irmãos da palavra original é o parágrafo 63 William Bruna pregou assim tu disseste que isto estaria aqui enquanto o filho do homem se revelasse olha porque tem que ser a palavra porque no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus a palavra se fez carne e habitou no nosso meio e a palavra discerne os pensamentos porque William Bruna fala estas coisas no seu tempo durante o período do seu ministério os pensamentos das pessoas estavam discernindo os pensamentos e o que ele estava dizendo era isto que aquele que há a palavra estava manifesto diante das pessoas estava diante deles e ele fazendo referência a promessa de Jesus ele diz tu disseste que isto estaria aqui quando o filho do homem se revelasse bem isto é no sermão sinais escriturísticos do tempo no sermão Senhor queríamos ver a Jesus do dia 18 de março um é do 10 de abril a outro 18 de março de 64 ele disse observem o mensageiro lá fora pregando arrependimento e cegando-lhe os olhos pelo evangelho e havia um para os escolhidos a igreja eleita quem estava mostrando o sinal de que Deus estava em carne então se nós não pararmos e observarmos essas coisas direitinho nós poderemos passar por alto o que o Lhambani está nos mostrando aqui na citação do sinal da mensagem sinais escriturísticos do tempo quer dizer é um sinal que foi prometido na escritura um sinal que aconteceria e ele diz cada sinal traz uma voz veja neste sermão ele disse a palavra se fez carne e habitou entre nós bem veja no sermão senhores queríamos ver a Jesus havia um para os escolhidos a igreja eleita que estava mostrando o sinal veja no sermão senhores queríamos ver a Jesus havia um para os escolhidos a igreja eleita que estava mostrando o sinal de que Deus estava em carne então é Deus em carne e ele diz Jesus era Deus em carne veja isto e se Jesus está em você esta noite é ainda o próprio Deus manifesto nos últimos dias bem irmãos se Jesus era Deus em carne e se por isso as pessoas pensam que Jesus era o próprio pai agora o lembrando está dizendo que se Jesus está em você então é Deus em carne outra vez você é o pai veja como é simples confundir as coisas e também como é simples compreender a doutrina se Deus estava em carne vivendo através de seu filho por isso o filho era Deus em carne mas não significa que Jesus é o próprio pai significa que há uma diferença entre o pai e o filho isto sim do mesmo jeito Deus no tempo do fim se encarna outra vez da mesma forma não da mesma forma porque ele era em plenitude mas da maneira de ser como ele se encarnou em seu filho Jesus esse próprio Deus tem que encarnar em cada um de nós isto o lembrando deixou tão claro e as pessoas falharam deixaram passar isto por alto nós não podemos deixar passar mais Jesus era Deus em carne parágrafo 161 do sermão Senhor queríamos ver a Jesus de 18 de março de 64 eu cito datas mais do que parágrafo inclusive às vezes porque um sermão como este ele pregou mais de 4 5 vezes em épocas diferentes observe Jesus era Deus em carne e se Jesus está em você esta noite é ainda o próprio Deus manifesto nos últimos dias o filho do homem revelando-se em sua igreja a carne humana fazendo-se conhecido vocês entendem isso? ele está perguntando vem Deus aqui embaixo em sua igreja não é Deus em cima mais Deus aqui embaixo em sua igreja tornando-se novamente a palavra o filho do homem sendo revelado nos últimos dias como aconteceu nos dias de Sodoma como aconteceu nos dias de Sodoma estava ali um homem vê Deus numa carne diante de Abraão e Abraão bem que reconheceu aquela manifestação e o chamou de Senhor o chamou de Elohim Senhor o chamou de o juiz de toda a terra vê acredito podemos falar inclusive que Abraão não teve tanto sinal sobrenatural como nós temos tido nesse tempo veja era apenas um homem e que esse sinal aquele homem fez ele não curou enfermos ele não expulsou demônio não foi fotografado nada sobrenatural não houve uma nuvem indiferente não houve nada ele apenas discerniu os pensamentos de Sara as intenções do coração de Sara vê e aquilo foi suficiente nesta manifestação dos últimos dias ele discerniu pensamentos e intenções de centenas e milhares de pessoas vê e quantos sinais e quantas coisas mas esta geração está distanciada do amor o amor esfriou elas não podem ter amor pela palavra pelo cumprimento da palavra pois bem William Bran disse que do mesmo jeito então perguntou até se a igreja entendia isto porque Deus está aqui embaixo na igreja tornando-se novamente a palavra o filho do homem encarga e revelando-se a si mesmo nos últimos dias João 14 22 porque eu li o 20 o 21 agora o 22 de João 14 primeiro Jesus disse naquele dia vocês vão saber que estou no pai vós em mim e eu em vós depois ele disse então se vocês me amam guarda meus mandamentos e será amado de meu pai e eu me manifestarei a esses que amam e guardam o mandamento isso é o versículo 21 de João 14 versículo 22 disse-lhe Judas não o escariote senhor de onde vem que te hais de manifestar a nós e não ao mundo então manifestar é algo que estava escondido escondido guardado não visto é como se não estivesse presente então estava em outro lugar em outra dimensão e Judas estava perguntando de onde vens como chegarás aqui que vai se manifestar apenas para um grupo de pessoas e para outros não senhor de onde vem que te hais de manifestar a nós e não ao mundo agora meus irmãos como ele quer se manifestar a si mesmo para nós como é que ele deseja como é que ele quer se manifestar bem o lembrando disso que era como o filho do homem como o filho do homem o filho do homem é a palavra feito carne a manifestação de filho do homem você precisa compreender isso de uma forma total e completa porque é assim que Deus deseja é assim que Deus quer se revelar para seus filhos nesse tempo quando os filhos de Deus se manifestam com ele também em glória veja a palavra feito carne o que acontece ele quer manifestar a si mesmo como o filho do homem o que é isto é a palavra feito carne primeiramente em seu profeta e logo em seguida em sua semente real a manifestação filho do homem significa isto Deus manifesta primeiro na carne de um homem logo em seguida na carne dos outros que ouviram a voz de Deus através daquele homem de que outra forma esta é a hora para isto este é o tempo para isto então deixe-me continuar para vocês agora outra vez lê outra vez para vocês Jesus Cristo o mesmo parágrafo 20 como é que nós o conheceríamos se nós o víssemos agora se nós fôssemos dizer bem agora como ele cortaria seu cabelo feito que ele visto que tem muito tempo será que ele o tem sobre os seus ombros será que ele tem cabelo vermelho seria loiro ele tinha todo o cabelo estava ele calvo ele era seus olhos eram azuis ou castanhos ele era um homem grande homem pequeno porque tínhamos apenas que discutir estas horas e cada um tem um diferente parecer por isso não poderíamos nos encontrar nesta base pois bem se eu dissesse que nós saindo aqui na cidade hoje à noite e nós encontraríamos um homem que nós poderíamos realmente encontrar as cicatrizes em suas mãos em ambas as mãos espinhos e impressões por aqui e uma cicatriz em seu lado apenas sobre o seu coração e ele estaria vestindo uma túnica e satisfazer nossas especificações você diria silêncio que poderia ser realmente se tivéssemos pego essa pessoa não seria Jesus na sua segunda vinda cada joelho se dobrará e toda língua confessará e quando ele seu corpo seu corpo corporal retornar à terra será como o sol brilhar a partir do oriente para o ocidente você acredita nisso? você acredita nisso? certo efetivamente não seria ele bem Hebreus capítulo 3 do sermão Hebreus capítulo 3 do parágrafo 73 no original na tradução feita pela palavra original é o 77 irmão Brando disse eu pensei que ele era um homem um homem de mão com cicatrizes e eles alegam que ele está aparecendo nas reuniões por aí agora com cicatrizes de pregos em suas mãos e em sua cabeça não 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 aquele corpo não aquele corpo vem ele é agora uma luz uma luz o que aconteceu no nascimento do William Brando não foi uma luz que entrou pela janela não estava aí acontecendo a parúzia a presença de Cristo não foi uma luz que entrou pela pequena janela de sua cabana em 1933 não foi uma luz brilhante radiante que veio sobre aquela multidão sobre a cabeça do profeta ali no Rio Raio mas as pessoas estão esperando um homem com cicatrizes os sonhos que eles têm a isto as visões que eles têm a isto e Cristo apareceu da forma que ele disse que apareceria e eles não puderam ver não puderam reconhecer isto por isso o irmão Brando está dizendo eu pensei se referindo o que os povos dizem eu pensei que ele era um homem de mãos com cicatrizes que eles alegam que está aparecendo nas reuniões agora com cicatrizes de pregos em suas mãos e em sua cabeça não não naquele corpo não naquele corpo por que isto? porque aquele corpo e os anjos disseram varões e irmãos por que estava olhando para cima? esse mesmo Jesus que eu vi subir ele há de descer em 1933 não foi um anúncio brilhante radiante de vez sobre aquela multidão sobre a cabeça do profeta ali no Rio Raio mas as pessoas estão esperando o homem com cicatrizes o sonho que eles têm aí com as visões que eles têm é isso e Cristo apareceu da forma que ele disse que apareceria e eles não puderam ver não puderam reconhecer por isso o homem está dizendo eu pensei isso é o que os poucos dizem né eu pensei que ele é um homem de mãos com cicatrizes que eles alegam que está aparecendo nas reuniões agora com cicatrizes de pregos em suas mãos e em sua cabeça não não naquele corpo não naquele corpo por que isso porque aquele corpo que os anjos disseram para os irmãos por que ele estava olhando para si esse mesmo Jesus que eu vi subir ele age de si aquele corpo aquilo quando acontecer meus amigos ai da terra ai daqueles que ficarem eles estão esperando aquele acontecimento e por perderem este do aparecer de Cristo não estarão naquele e o lembrando foi bem claro ele disse agora não é naquele corpo com cicatrizes agora ele está aparecendo agora como o Espírito Santo e da forma que aconteceu no alfa será no ômega no alfa ele apresentou para a igreja alfa como um pilar de fogo vê ele não poderia aparecer nos últimos dias a não ser outra vez como um pilar de fogo porque assim como ele veio acender a tocha da era de Éfeso ele vem também para acender a última tocha o mesmo Deus com o mesmo evangelho com a mesma luz com a mesma mensagem e lembrando disse vê ele é agora uma luz quando ele estava aqui na terra ele disse eu vim de Deus e volto para Deus então como vamos saber se é ele irmão como vamos reconhecer a presença dele sermão Jesus Cristo é o mesmo parágrafo 21 como é que nós reconheceríamos a Jesus então a maneira que eu acho que teríamos reconhecê-lo seria por sua natureza amém é importante conhecermos a questão sobre a natureza de Deus e como ele se manifesta nós para concluirmos veja mais alguma coisa aqui em João 14 que lemos desde o versículo 20 agora João 14 versículo 23 e Jesus respondeu e disse se alguém me ama guardará minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada ó você só será habitação de Deus se você amar a palavra se você amar a Deus e guardar a palavra versículo 24 quem não me ama não guarda as minhas palavras ora as palavras que ouviste não é minha mas do pai que me enviou amém note deve ser sua palavra tudo regressa a palavra e por que isto porque essa é sua natureza essa é a natureza de Deus William Brand disse que só poderíamos conhecer como ele é em sua natureza e aqui está mostrando que tudo regressa para a palavra porque ele não pode apresentar outra natureza porque ele é a palavra no princípio era a palavra a palavra estava com Deus a palavra era Deus amém coloquemos-nos de pé entenda agora estamos no parágrafo 14 do sermão unidade o primeiro homem a primeira mulher no jardim do Éden estavam em perfeita harmonia com Deus de tal modo ou de tal maneira que Deus podia deixar a qualquer hora que ele desejasse e falar lábios ao ouvido com Adão e Eva o William Brand está dizendo para nós aqui para aqueles que tem desejo de se tornar um com Deus porque Jesus disse você tem que guardar se você me ama você tem que guardar a palavra você guardando a palavra será amado pelo meu pai então o pai habitará em você viremos farei em você morada foi o que nós lemos aqui e ele disse quem não me ama não guarda as minhas palavras mas ele disse não é minha primeiro ele disse minhas palavras mas depois disse ora as palavras que eu viste não é minha mas do pai que me enviou talvez agora vocês compreendam porque eu falei sobre seja feito conforme a tua fé depois eu disse que não era fé tua coisa nenhuma estão lembrados porque aqui Jesus disse minhas palavras depois disse não é minha ele primeiro mostrou a fonte uma vez que a fonte jorrou nele disse agora é meu mas porque ele disse não é minha para que você soubesse de onde veio então quando eu pego as palavras de Jesus aquelas palavras se tornam minha mas uma vez que eu falo unicamente o que Jesus disse então outra vez eu devolvo para vocês isso não é meu Jesus que me ensinou isto e Jesus disse que não é dele disse é do pai agora quero ver a quem o pai vai entregar não é porque ele é a fonte saiu dele tudo vai ter que regressar para ele deve ser a palavra esta é a natureza de Deus a natureza dele é esta ele é a palavra e aqui para que você se torne um com Deus você tem que estar disposto ter ouvidos abertos para ouvir o que sai da boca de Deus porque é daí que vem a união perfeita é Deus poder falar ao teu ouvido e a Bíblia diz quem tem ouvido para ouvir ouça e disse a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? outra vez regressamos para onde? a palavra de Deus o primeiro homem e a primeira mulher no jardim do Éden estavam em perfeita harmonia com Deus de tal maneira que Deus podia descer a qualquer hora que ele desejasse e falar lábios a ouvido com Adão e Eva agora isto é uma unidade perfeita Deus e sua criação Deus falando lábios a ouvido com Adão e Eva e eles tinham uma harmonia tão perfeita com Deus até que eram um com Deus Deus e sua família eram um amém vamos orar Pai bendito nós humildemente recorremos a ti nesta hora primeiramente agradecendo por o Senhor ter aberto os nossos olhos a cada dia para enxergarmos estas coisas tu quando estavas diante daquele homem cego tu perguntaste o que desejas o que queres que eu te faça e ele disse Senhor que eu veja tu continuas sendo o mesmo ontem hoje eternamente e da mesma forma que trabalhaste através de teu filho tu tens trabalhado nesse tempo do aparecer de Cristo nesse tempo de manifestação do filho do homem e se tu não muda em tua natureza a tua pergunta continua a mesma que desejas que queres que eu te faça e o nosso pedido Pai é que o Senhor abra os nossos olhos porque desejamos ver estas coisas desejamos ver o Senhor como o Senhor é desejamos que seja descoberto para nós a face da palavra porque esta palavra está manifesta e nós temos que nos manifestar com ela também em glória no nome de Jesus Cristo oramos por nós mesmos e por cada membro desta pequena igreja por cada irmão que está espalhado por este Brasil a fora em outros países cada um daqueles que tem dedicado um pouco de seu tempo para o aprendizado para o ensinamento da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo rogamos que as portas as janelas do céu sejam abertas e que chuva de ensinamento possa cair sobre esta semente do Senhor para que possamos produzir outra vez a vida de Deus no nome de Jesus Cristo Pai perdoa os nossos pecados e nos congrega a cada dia em Cristo estabelece-nos a cada dia em nossa posição como filhos e filhos do Senhor no nome de Jesus Cristo teu filho oramos e te pedimos amém amém Deus os guarde Deus os abençoe que a sua graça esteja com cada um de nós e os irmãos que estão nos ouvindo pela internet Deus abençoe a cada um de vocês Deus os recompense que a graça do Senhor nosso Deus possa estar sobre os seus lares continue orando por nós Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo amém 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 Amém. 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 Amém.